. Zico, o Brasil ainda é o país do futebol? Não. Então eu acho que já pode ter sido o país do futebol, mas atualmente não. O mundo do futebol evoluiu demais. Ele foi se tornando cada vez mais um negócio, que gera uma quantia, assim, absurda. Os matchs da cidade estão com ele por R$ 51 milhões. Ele vai ser o futebol mais pagado. O futebol, no mundo do futebol, ganha cerca de R$ 1 milhão por fim. Nós paramos no tempo, cara. Nós paramos no tempo. O Brasil decidiu o caminho da política. Futebol brasileiro é política. Tem eleição. É um governo. É um mini congresso. Todos os clubes. O futebol no Brasil é um negócio de milhões. Milhões de dívidas. Quantos jogadores saem até direto da categoria de base, nem passam pela categoria principal dos seus clubes. Vão embora antes. Todo mundo que é melhor está lá. O produto que é entregue por eles é melhor. Estamos em um nível abaixo. Não tenta dar subterfuge para isso. Enquanto a gente está fingindo, eles estão desgarrando mais ainda. O futebol brasileiro vai perder a torcida para o futebol internacional. No Brasil. Os grandes, os bons jogadores já não jogavam aqui. A gente já não assistia. E todos os atletas que a gente via na seleção e que a gente vê na seleção, a gente já nem reconhece, a gente nem sabe o nome, a gente nem torce por eles, a gente não se identifica com eles. Diminuiu o amor. Nossa, mas diminuiu em 90% o amor do futebol em relação à seleção brasileira. Isso é uma vergonha para o nosso país. Está assim isso o futebol. É evidente que o futebol é parte da identidade nacional, claro que sim. Quando você pensa em reggae, você pensa na Jamaica. Quando você pensa em croissant, em pão, você pensa na França. Quando você pensa no futebol, você pensa no Brasil. Essa identidade do brasileiro e essa conexão do brasileiro com a prática do futebol, ela já está enraizada há mais de um século. Futebol, na história brasileira, é um elemento de longa duração que atravessou diferentes períodos. E uma vez que atravessou esses períodos, vai se relacionar com a cultura brasileira de diferentes formas. O menino brasileiro mais humilde, ele joga com uma bola de meia, no meio da rua, cheio de pedregolho, com um gol improvisado. E ele aprendia a dominar a bola ali. O quique da bola é diferente de quem batia pelada em rua, como a gente. A gente joga a bola em qualquer lugar, de ladeira, de parada de equipe, de calcanhar doendo. O jogo bonito, o jogo do brasileiro, ele nasce justamente das dificuldades. Para ele não ter a melhor estrutura, o brasileiro precisou reinventar esse jogo e reinventar a sua maneira. Jogavam em situações realmente de grande dificuldade. Então, quando ele pegava um campo bom, era tudo mais fácil para ele. Então, o brasileiro, ele se firma a partir das adversidades e cria uma identidade, cria uma escola. E, a partir disso, ele cria elementos próprios. Esse termo, o próprio jogo bonito, é muito interessante. Não é que ninguém usa no Brasil, mas se usa de lado de fora para dentro. É um jogo bonito. Até quando é feio. E o Brasil tem um traço fantástico no mundo que faz com que o futebol seja uma linguagem universal, que é a miscigenação. A maneira como o jogo foi desenvolvido aqui foi uma maneira híbrida, complexa, miscigenada. Tão miscigenada que eu tenho elementos italianos, eu tenho elementos alemães, eu tenho elementos espanhóis, eu tenho elementos argentinos. Existe uma maneira mais tupinambá de jogar, existe uma maneira mais guarani. Isso está exatamente na forja do futebol brasileiro. O brasileiro tem o hábito de jogar futsal desde a escola, né? Quando você ensina o menino a jogar futsal, ele tem o drible curto. Quando você coloca ele no campo, ele se destaca. O menino brasileiro, ele joga a bola na praia, então ele domina a bola numa areia fofa. Quando ele bota no campo, ele deita e rola em cima dos outros. O futebol é uma coisa emocionante, uma coisa vibrante. Tem pessoas na vida que a única alegria que elas têm mesmo, às vezes, é o time delas, né? O futebol na história brasileira é um elemento de sobrevivência cultural também. Num país sem saneamento básico pleno, o futebol muitas vezes é uma alternativa sociológica. O futebol consegue muitas vezes superar os dramas que o Estado não consegue de fato suprir. Então, se somos em vários aspectos um país de terceiro mundo, no futebol nós somos de primeira grandeza, nós somos os maiores. Querem falar de futebol comigo? Você não vai encontrar povo mais humilde que a gente, não tem. Menos quando o assunto é futebol, cara. Nós somos os mais arrogantes do mundo, às vezes, pior que os argentinos, parece. É esse país cheio de dramas que conseguiu, no futebol, ter uma imagem de que somos vencedores em algo. Olha como o meu país, pelo menos nisso, tem algo bonito a dizer. Então, o futebol hoje, ele representa aquilo que o Brasil não fracassou. Então, o futebol e a camisa da seleção brasileira acabam sendo elementos afirmativos. Não adianta. Quando você olha, a camisa da seleção brasileira é diferente. E eu acho muito do caralho como o futebol se torna no Brasil uma arma de aproximação. Uma arma boa. O futebol tem esse poder de unir pessoas. Quero estádio, por exemplo. Sai igual o teu abraço que tu nem conhece. Isso é mágico, né? Isso é muito rico, assim. Isso é muito simbólico, assim. Isso é abraçar que você nem conhece. Se isso não é a coisa mais espetacular do planeta, eu não sei o que é, então. Se você se inventar, me mostra. Porque eu não conheço nada melhor que isso. Não conheço nada mais incrível do que isso. É sensacional. Então, o futebol transcende. O Brasil é o país do futebol principalmente pela história, pelas conquistas na Copa do Mundo, pelo talento natural que o brasileiro tem, o jeito do brasileiro jogar, o que o gringo chama de joga bonito. Esse é o legado que o futebol brasileiro tem no mundo inteiro. O Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo. Mas a França recebe mais dinheiro em transferências internacionais do que o Brasil. Então, o Brasil vende mais por menos. E a seleção brasileira é de jogadores que não estão mais no Brasil. Se a seleção brasileira é formada por jogadores que estão só fora, não existe identificação. Antes você entrava pelo futebol por paixão, por amor, pela camisa. Agora não. Agora não existe mais isso. Acabou. Acabou. O futebol hoje virou um negócio. É um negócio. Se o futebol brasileiro não evoluir, vão tomar os nossos torcedores. Todo mundo torce, é claro. Mas o futebol brasileiro hoje está acomodado, diria. Você tem que ter um produto valioso aqui dentro, pro jogador ficar aqui. Se você não tem, não valoriza o teu produto, lógico que o jogador sai o mais rápido possível. Quantos jogadores saem até direto da categoria de base? Vão embora antes. São vários os exemplos. O alicerce pra você sair de um problema é você assumir que tem o problema. Então estamos num nível abaixo. Não tenta dar subterfúgio pra isso. Não tenta fingir que não está. Os caras evoluíram, cara. Os caras estão aí. Torcedor vai ao campo, vai ver a seleção brasileira, respeita. Mas no dia seguinte, pra ele, passou, passou, acabou. A gente acha que o mundo inteiro está assistindo a gente jogar futebol. Não está. Hoje ninguém vê no mundo inteiro, ninguém vê o mais de futebol brasileiro. O país que ganhou mais títulos mundiais, ninguém vê o que acontece no futebol brasileiro. Por isso que os jogadores dizem que na Europa ninguém sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso é uma vergonha pro nosso país. Então, tá assim isso, futebol. Quem é que está comandando o futebol? Pra onde ele está indo? Ah, não tem? Então não vai pra lugar algum. É igual um governo. Se não tiver um projeto de país, não vai pra lugar algum também. É preciso ter um projeto de futebol no país. No início do século XX, o esporte popular no Brasil era o remo. No início do século XXI, o esporte popular é o futebol. Será que o futebol vai chegar no final do século XXI ainda como o esporte mais popular? ハハ Bulma! Tchau! Tchau! Abertura